Música Já tomei minha decisão em relação a troca do trailer Apesar de ele ser, nós estamos no ano de 2019 E está fazendo exatamente um ano que eu tenho ele Ele é 2019 E tomei minha decisão Então agora eu vou mostrar o antes e o depois pra vocês Porque provavelmente esse daqui é o último acampamento que ele vai fazer Esse é o trailer e eu vou apresentar ele pra vocês Toda a estrutura dele Eu espero que vocês gostem Esse trailer tem duas entradas Ele tem um all-in Ele faz a abertura aqui All-in out Aí ele fica assim Um trailer que eu gosto bastante Me agrada muito Duas portas de entrada A do quarto E a da sala Aqui uma escada pra gente poder subir Olha o fundo Vou mostrar ele aberto pra vocês O que me enganhou nesse trailer É a quantidade de janelas que ele tem Uma grande janela aqui atrás Diversos storage aqui Aqui Um sofá De dois lugares Ele vira cama também Mais duas janelas aqui Mais storage aqui em cima Outra janela grande aqui Mais uma outra janela aqui Então aqui você tem A salinha de jantar Que chama Dinete Junto com o sofá E a parte do fundo aqui O lado oposto Eu tenho Mais storage aqui em cima A pia É bem bacana esse trailer A pia Você tem outros storage aqui Pra você colocar os seus utensílios Todos eles aqui Panelas Tudo Mais storage aqui Pra colocar itens de cozinha Uma cafeteira Aqui Um faqueiro Que nós Colocamos aqui Pias Uma pia dupla Uma Duas Você tem O fogão Olha que lindo que é Deixa eu dar leisinha pra vocês verem Lindo, lindo, lindo De três bocas Mais um forno Exaustor Funciona perfeitamente Forno micro-ondas Storage aqui em cima Uma geladeira Freezer na parte de cima Geladeira Na parte de baixo Então é um Um trailer Super completo Aqui nós temos Uma televisão Uma smart tv Storage Outros storage Mais um storage aqui Um som Bluetooth Que ele tem caixas acústicas do lado de fora Caixas acústicas do lado de dentro E no teto Ar condicionado E toda a iluminação Que são os critérios que eu utilizo Para escolher um trailer Muita iluminação Luz aqui Luz de leitura Esse é o espaço Que nós temos aqui Ele é super espaçoso Muito agradável Aqui nós temos uma porta Que faz a divisão Para o banheiro Quarto Chuveiro Aqui olha A gente tem mais um storage Aqui com espelho O banheiro É o lavatório aqui Aqui ó Mais storage Aqui um banheiro com box Eu adoro isso daqui Acho muito legal Você abre ele para cá E para cá E você pode tomar o seu banho Aqui com todo conforto Tranquilidade Bem espaçoso Você cabe aqui dentro Tranquilamente Você consegue circular aqui dentro Muito legal Iluminação já externa E do lado de cá Para você Utilizar o banheiro Com mais storage aqui Mais iluminação aqui Uns hooks Para você colocar roupas aqui Funciona tudo perfeito E aqui O quarto Mais uma janela Quarto completo Aqui ó Cama queen Mais storage Storage do lado de cá Storage do lado de lá Aqui em cima Cheio de espaço Para você guardar suas coisas Camisas Cabides Tênis E a porta de acesso Que eles são de duas portas Essa daqui você já entra direto no quarto E aqui Uma TV Que ela é móvel Você pode pôr na posição que você quiser Inclusive puxar lá pra frente também Pra você ter o melhor posicionamento De imagem Enquanto você estiver deitado aqui Olha como ele é Bem bacana e espaçoso Muito legal Como prometido Está aqui Ele aberto Galera Isso aqui me enganha Tem trailers que não tem muitas janelas Isso eu não acho muito legal Olha a claridade que você tem no interior É muito legal Agora eu estou mostrando com as janelas abertas Para vocês Galera Agora vem a grande surpresa Qual foi a nossa decisão Toy hauler Ou motorhome Com garagem Vou mostrar para vocês O qual que nós escolhemos E o porquê nós escolhemos Bom Provavelmente esse é o Último acampamento de 2019 Com esse trailer E também com essa caminhonete É uma caminhonete que eu gosto muito dela Ela é uma 6.4 Uma Ram 2.500 Heavy Duty 4x4 É uma caminhonete que eu gosto muito dela Eu não Não queria trocar ela Ficar sem ela Mas Para a próxima aquisição O próximo trailer não tem como Porque É mais peso para ela puxar Ela é uma 2018 Zero Agora nós estamos em 2019 Primeiro de setembro de 2019 Aliás é meu aniversário hoje E Eu vou precisar Trocá-la também Bom galera A caminhonete já foi trocada O trailer ainda não Então dá uma olhada nisso daqui É uma casa mesmo De verdade Tá cheio Cheio Até a boca E ainda não acabou Tá lotado de coisa aqui Aqui dentro Tá cheio de coisa aqui também E agora a gente trouxe lá do trailer Trouxe aqui para o storage E a gente vai armazenar ali dentro Para poder fazer a migração de um trailer para o outro Tudo pronto A gente já deixou o trailer Completamente limpo Vazio A gente já conectou Na caminhonete E nós estamos estacionados no Extra Space Só que ele tem Apenas 30 feet De garagem Então como eu estou trocando Para o fifth wheel Nós estamos saindo do 30 Indo para 44 Então eu preciso Fazer Um ajuste De vaga Então nós estamos Tirando Ele daqui E trocando de vaga Primeiro E vamos alocar Ele no outro local De 44 feet E Vamos fazer a troca Do trailer Para o fifth wheel Posteriormente Penúltima viagem dele Galera Foi muito 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 bom Enquanto durou Muito mesmo E essa é a penúltima viagem A próxima viagem É para deixar ele E pegar o fifth wheel Muito feliz com esse trailer Nos ajudou bastante Conhecemos Nove estados com ele Foi muito bacana Mesmo Galera Aqui é meu novo Stord Tem diversos aqui Estacionado Estou colocando ele aqui Na minha vaga E essa vaga aqui já é De 45 pés Que é o tamanho do fifth wheel Muito bacana aqui Plano Com câmeras Segurança Lá do outro lado tem os Airstream Onde tem Airstream Está tranquilo Barcos aqui Mais barcos ali Esse é de wakeboard Fantástico Esse barco aqui Mais aqui Show de bola Gostei muito desse lugar aqui Bem bacana Vamos terminar tudo Já deu? Pode vir Vem Pode vir Pode parar Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.